Olá pessoal, eu sou o escritor Newton Nitro, do Nitro Blog, que é o meu blog de resenhas literárias, dicas para escritores, em onde eu posto meus contos, livros, poemas, poesias, muitos de fantasia, de horror, para download gratuito. Eu também tenho um blog chamado Nitro Dungeon, que é o meu blog de dicas de RPG de mesa, com material, com aventuras e tudo. E aqui no YouTube eu tenho um canal Melhores em Inglês, que é um canal de dicas diárias de inglês, vídeo aula, aula de gramática, aula de pronúncia, tem podcast de inglês lá. Então confira se você gostar desse nosso Nitro Dicas, porque agora começa o nosso Nitro Dicas, que é o meu vlog com dicas e sugestões para escritores iniciantes. Lembrando sempre que a melhor maneira de você melhorar a sua escrita é lendo muito, escrevendo muito e reescrevendo mais ainda. E no tema de hoje a gente vai trabalhar com três elementos, OMC, que é o objetivo, motivação e conflito. E esses três elementos, os três elementos que formam a fundação de tudo que acontece na sua história podem ser reunidos nessas três palavras, nesses três conceitos. É uma forma diferente de você abordar uma narrativa para escrever, editar, montar, qualquer elemento da narrativa. Então é o OMC, que é o objetivo, motivação e conflito. O objetivo é o desejo, a necessidade, a ambição e o propósito do seu protagonista. A motivação é o que motiva, é o histórico, o ímpeto, o incentivo dado para as ações do seu protagonista. E o conflito são os problemas, as tensões, os antagonistas, os antagonismos e os obstáculos enfrentados pelo seu protagonista. internalizar esses três conceitos ajuda muito na criação e principalmente na escrita e na edição das suas histórias. Esses três conceitos, objetivo, motivação e conflito, eles podem ser usados para todos os elementos de uma narrativa, como, por exemplo, desenvolvimento de personagem, diálogo, desenvolvimento de personagens secundários, sinopses, premissas, formatação de cenas, de mini-cenas, de mini-narrativas, de flashbacks e, principalmente, na análise e seleção das ideias para os seus contos, histórias e tudo. E o mais importante, o objetivo, motivação e conflito, você pode usar para desenvolver a sua trama. Tudo o que acontece na sua história, a gente chama de trama ou enredo. E uma forma de entender a trama é dividir a sua trama nesses três elementos, objetivo, motivação e conflito. Você pode usar a tríade de objetivo, motivação e conflito no planejamento do seu livro, no processo de revisão e edição e até mesmo quando você for se preparar para uma entrevista sobre o seu livro ou para conversar com um editor ou com uma editora, ou então, caso você autopublique, para fazer aquela sinopse da Amazon, para divulgar nas redes sociais, é legal você usar esses três conceitos, o objetivo, motivação e conflito. Uma outra forma de entender esses três elementos são as perguntas mais importantes da sua história. E as perguntas mais importantes da sua história são as seguintes. Eu leio profusamente entre 100 a 150 livros por ano, principalmente de ficção, que é a minha área, né? Eu leio de tudo, fantasia, horror, literatura, alta literatura, literatura clássica, no momento eu estou lendo vários clássicos da literatura brasileira que eu já não tinha lido e por aí vai. Porque é a melhor forma, para todo mundo que escreve, você precisa dessa leitura profusa para poder você mesmo se desenvolver como escritor, desenvolver seu estilo, sua prosa, seu vocabulário, sua gramática, o seu feeling quando você vê que uma história é boa, é bem escrita, bem feita, outra história já está mais ou menos, o escritor podia ter trabalhado melhor. É muito importante essa leitura constante, diária e sem parar. Mas quando eu estou lendo, o que eu busco nas minhas leituras é sempre algo novo, algo criativo, algo interessante. E o segredo para algo diferente, interessante, que me chama a atenção, são personagens únicos. Esse é um segredo dos escritores. Cada personagem é um universo. Você pode ter a situação parecida, você pode ter uma situação padrão, um detetive atrás de um crime, um herói em uma jornada de aventura. O que vai fazer a diferença é o seu personagem. O quanto mais peculiar, diferente, com detalhes bem únicos for o seu personagem, mais chance você tem de conquistar o seu leitor. Então, por exemplo, narrativa com personagens rasos, estereotipados, sem passado, sem crise, sem futuro, totalmente mais um daquele mesmo tipo de personagem, e que andam por uma trama que é uma série de eventos previsíveis, torna a leitura tediosa e o leitor já li isso várias vezes, esse tipo de personagem, vou pegar uma coisa mais interessante. Os personagens devem mover as emoções dos leitores, como se saltassem da página para a vida de quem lê. Então, dê aos seus leitores alguém que esteja em uma situação difícil, por exemplo, ou um conflito, que lhe dará para o personagem uma motivação para agir, internamente e externamente, a fim de atingir o objetivo dentro da sua história. Não importando se ele vai ser bem-sucedido ou mal-sucedido, ou mais ou menos bem ou mal-sucedido, em relação ao seu objetivo dentro da história. Então, quando eu começo a ler um livro, dentro desses 100, 150 livros que eu leio por ano, a minha primeira pergunta é a seguinte, por que eu devo me importar com essa história? Eu leio lá os primeiros capítulos, aí o escritor tem que me pegar, ele tem que me fazer importar com a história. E a melhor forma de você pegar o seu leitor é ter uma forte base, uma base forte para a sua narrativa. E a base forte, repito, são personagens interessantes, com passado, com sonhos, com defeitos. Vamos botar defeitos nesse personagem, defeito de verdadeiro, falhas, uma vontade de entender quem ele é, de que é a vida, e por aí vai. O protagonista da sua história é o quem, daquelas perguntas. Quem, o quê, por quê, por quê não? O protagonista da sua história é o quem, sobre quem essa história. A primeira pergunta que o escritor deve se fazer, depois que bola uma história, que pensa numa história é, essa história é sobre quem? Essa história é sobre quem? Uma forma de descobrir quem é o seu protagonista é fazer uma entrevista com ele. Então, a técnica da entrevista é muito boa, já falei aqui em outros nitrodicas. Você pode criar um diálogo, por exemplo, e perguntar tudo sobre o seu personagem. Eu faço assim, eu crio um diálogo e vou perguntando coisas para o personagem. E desde perguntas mais simples, como, por exemplo, qual que é a sua comida favorita, o que mais te irrita, até perguntas mais profundas, como, por exemplo, o que é mais importante na sua vida, o que é que você pensa sobre a morte, quem que você gosta mais, quem que você gosta menos, quem te traiu, o que você pensa sobre os homens, o que você pensa sobre as mulheres. Quanto mais você conhecer o seu personagem, você poderá conectar cada ação desse personagem no livro para uma motivação e um objetivo único do protagonista. Motivações, objetivos e conflitos são variados, varia de acordo com a progressão da narrativa. A consequência é que, quando mais você conhece o seu protagonista, ou o seu personagem, ou um personagem secundário, tem que conhecer todo mundo na sua história. O próprio personagem começa a conduzir a trama. O próprio personagem começa a indicar o que ele faria na situação que você julgou. Você joga a situação lá para ele. Ele mesmo, quanto mais você, como escritor, conhece o seu personagem, o protagonista, mais ele vai tomando, a história vai ficando mais orgânica. Eu sempre falo que uma das grandes razões do bloqueio de escritor, quando você não consegue andar na história, é porque você precisa conversar um pouco com o seu personagem, fazer aquele diálogo, entender mais ele. É o personagem que trava a história. Quanto mais você conhece, mais fácil vai sendo a escrita. Ou pelo menos você consegue passar o obstáculo do bloqueio de escritor. A trama, quanto você conhece bem o seu protagonista, que é o quem, sobre quem é a história, a trama começa a se tornar inevitável, porque você começa a sentir que o seu protagonista tem um plano, vários planos pessoais, ou várias forças, várias forças motivadoras que irão impulsioná-lo na narrativa. Uma dica, muito cuidado com o número de personagens que você introduz nas primeiras 10, 20 ou 30 páginas da sua história. O primeiro capítulo é vital para capturar a atenção do leitor. Então é interessante, principalmente para o escritor iniciante, claro, o escritor experiente faz o que quiser, eles aprontam e fica tudo muito bom. Mas para quem está começando, a minha sugestão é focar a narrativa. Eu faço isso nas minhas histórias, porque eu quero pegar o meu leitor rapidamente. Você foca a narrativa no protagonista ou em poucos personagens ou em um personagem, num conflito e tudo, e vai introduzindo aos poucos os demais, que aí você vai ter mais chance de engajar o leitor e o leitor ir acostumando com o mundo, com o universo da sua história. Você começar com um monte de personagens no começo, a chance do leitor se distrair e se perder é maior. E deixe, a outra dica é deixe para expor o background, o histórico do seu personagem depois, para depois que o leitor já esteja engajado na narrativa e já tenha visto o personagem agir. Então coloque primeiro as ações, coloque seu personagem agindo, mostrando, conversando, mostre quem é o seu personagem primeiro, construa o seu personagem, principalmente através de ações e depois, mais para frente, caso seja necessário, você introduz o background, flashback, alguma coisa. Mas no começo não, desce o bambu. As ações convencem mais do que sumar os narrativos, descrevendo a personalidade do seu personagem. Então ao invés de você falar assim, a Maria era muito calada, tímida, não gostava de ninguém, não via ninguém e olhava sempre para o chão quando falava com as pessoas. Por exemplo, ao invés disso, cria uma cena onde a Maria, Maria entrou, ela olhava para o chão, como sempre, ela não falou com ninguém. Maria, fala alguma coisa. E ela não disse nada. É muito mais forte para o seu leitor. Você cria aquele filme, ele vê a Maria desse jeito, ele se convence que ela sim, porque ele está vendo. Então mostre primeiro, para depois acrescentar detalhes por meio de narração, caso seja necessário. Isso principalmente no começo. Quando a história se progride, tem outras necessidades, aí você pode introduzir backstory, alguma coisa assim. Essa é dica para escritor iniciante, como tudo. Sugestão, ok? Vários escritores quebram isso e fica doido demais, mas você tem que ter bastante perícia. Ler, reler e saiba que quando um escritor experiente está fazendo algo, tem muito motivo, muito estudo por trás, muita ralação. Cinco, seis, sete, dez, um mês, trabalhando uma única página, por exemplo. Isso é muito comum nos grandes escritores. É ralação. Escrever é difícil, pacas. Escrever bem é difícil, pacas. Mas vale a pena, porque você está criando algo. E que coisa melhor do que criar alguma coisa? Criar do nada e mostrar para o mundo uma criação sua, uma história sua, um sonho seu que veio lá do seu inconsciente. Não tem nada mais legal do que isso para mim. Então, o seu leitor precisa se envolver com a luta do seu protagonista para alcançar um objetivo específico. O leitor precisa entender o porquê que o seu protagonista está motivado para atingir esse objetivo. E o seu leitor quer ficar, o leitor não sabe, mas ele quer ficar preocupado, ele quer ter o suspense da dúvida de saber se o seu protagonista pode atingir ou não esse objetivo. E é o conflito que gera essa preocupação no leitor. Então, taca pedra no seu protagonista. Não tenha dó, faça ele sofrer. Porque é assim que você pega. E, olha, sofrer não quer dizer que ah, aí não pode comédia. Pode. A comédia é um grande sofrimento, só que são situações engraçadas onde o protagonista entra em enrascadas, né? Mas a tragédia, tudo isso, tudo é conflito. No romance, a mocinha e o mocinho, os dois, né? Não coloque eles juntos. A coisa mais tediosa é você ter um romance onde é tudo mil maravilhas, não acontece problema nenhum. Não, faça dificuldade. Se você, se uma cena e eles se encontram, né? Beijam e tem uma noite romântica, na outra cena você separa aí, eles arrumam alguma coisa pra separar, senão a história para ali, acabou o final feliz. E aí, muitas vezes já li romances assim, que passa páginas e páginas, é tudo uma coisa maravilhosa, não sei o quê, e nada acontece, porque conflito é onde acontece a história. Ok? Manda ver nesses conflitos. Se o protagonista tem uma vida maravilhosa e tem tudo o que ele quer, a narrativa se torna tediosa. Eu falo, eu costumo falar nas leituras críticas, que o protagonista está surfando, ou seja, ele está curtindo. E isso, para o leitor, é muito tedioso. Caso ele tenha um período, o protagonista tenha um período, assim, tranquilo, bota numa frase, um sumáriozinho, narrativo, ó, aí ele ficou três meses em felicidade. Quando um belo dia, desce o bambu, traz de volta o conflito. Os leitores, então, os leitores, mesmo sem terem consciência disso, eles esperam que você, né, o escritor, responda as seguintes perguntas. Quem? Que é o protagonista. O que? Que é o objetivo do protagonista. Por que? Que é a motivação do protagonista. E por que não? Por que que não ele não pode conseguir o objetivo? É o conflito enfrentado pelo protagonista. Então, um exemplo do nosso OMC, né, está no filme chamado Mágico de Oz. É um filme muito bonito, antigo, quem não conhece, pessoal mais jovem, assiste, pega, vai lá no Netflix, tem vários lugares, é um filme fácil de achar, então assiste lá o Mágico de Oz. Tem o livro também, o livro é maravilhoso, inclusive é uma série de livros, né, e é, então, o Mágico de Oz. Então, vamos ver um exemplo do Mágico de Oz, do OMC. Uma adolescente chamada Dorothy, que é o Ken, quer ir para sua casa no Kansas, porque sua tia está doente. Essa é a motivação, o porquê. Por que que ela quer ir para casa? Motivação. Mas, primeiro, ela precisa lutar contra uma bruxa. Esse é o conflito. Por que não? Para conseguir a ajuda de um mágo que tem o poder de enviá-la de volta ao seu lar. Esse é o objetivo da história, o, o que. Em outras palavras, um tornado leva Dorothy, Ken, para uma terra mágica, onde ela precisa lutar contra uma bruxa. Conflito. Por que não? E procurar um mago que tem o poder de enviá-la de volta para sua casa. Objetivo. O que? Porque ela quer cuidar da sua tia doente. Essa é a motivação. Por que? Então, o modo que você expressa essa informação não é importante. O importante é entender a importância do OMC. Objetivo, motivação e conflito. Ok? E esse foi mais um Nitro Dicas. Convido todos vocês a visitarem o Nitro Blog, que é o meu blog de resenhas literárias, dicas para escritores, em onde eu disponibilizo meus livros, e contos, e poesias para download gratuito. Também tem um serviço, eu também trabalho com leitura crítica para escritores, onde eu analiso manuscritos, coloco as minhas observações, impressões e sugestões para reescritas e edições. Basta entrar em contato, preços acessíveis. Eu também trabalho com aulas de inglês por Skype, aulas particulares, focadas em conversação, para todos os níveis e também a preços acessíveis. E visite e se inscreva no meu canal do YouTube, o Melhor em Seu Inglês. A gente tem um podcast de inglês toda semana, dicas diárias de vocabulário e gramática, e pronúncia, e tutoriais de como aprender sozinho inglês pela internet. Fica aqui um grande abraço do Nitro Nito. Aguardem o Marca da Caveira, que é o primeiro volume da trilogia de fantasia sombria, Legião, que é uma saga de fantasia medieval, sombria e adulta, que eu estou escrevendo para o cenário de RPG Legião, A Era da Desolação, da editora Redbox. O guia do cenário, o guia de jogo do cenário Legião, que eu também sou co-autor, deve sair em breve. Eu vou trazer aqui no meu Nitro Dicas para divulgar para vocês. E vamos continuar escrevendo, porque escrever é doido demais. Até o próximo Nitro Dicas.